Olá pessoal do YouTube, eu sou o Brincel, é um vídeo de hoje, estou aqui do mais um vídeo de volta no GTA V de PC pra gente dar uma olhada em mais um mod, aí enquanto tá perto do Halloween, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês esse mod que adiciona umas coisinhas facilmente pra gente pegar aí no clima do Halloween, tá? Não saiu pro GTA V, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Até o sábado aí, hoje é que é 29, né? Sei lá, enfim, até hoje. Que algo tipo referente assim mesmo ao Halloween, algum mod grande, vamos falar assim, pro Halloween. Então, vamos usar o que tem aqui, né? Saiu esse modzinho aqui, ó, ontem, hoje, sei lá, especial o Halloween, que tem algumas coisinhas que a gente pode pegar facilmente aí pra combinar com o Halloween, né? Eu vim aqui pra praia porque, sei lá, enfim, ó, vamos vir aqui, ó, em player, a gente pode alterar aqui pra umas skins, uns personagens muito da hora aqui no estilo do Halloween, né? Tem os ET, tem uns, né, os astronautas porque dá medo, eu acho que também dá medo. Tem uns ET aqui, ó, só com a perna, tu corre, né? Tem aqui, ó, alguns personagens que é no estilo aí Halloween, né? Deixa eu ver, zumbi é tipo, é um zumbi, né? Zumbi não faz nem graça mais. Deixa eu ver aqui. Cadê, cara? Ô, moça. Não, mano, sai daí, moça. Eu, hein? Deixa eu encontrar aqui, cara. Ó, isso aqui. Olha que da hora. Ó, aqui o rosto dele, né, como se ele tivesse levado um tiro aqui pra trás, ó. Ó, tudo melado de sangue. Da hora, né? Eu achei muito da hora, cara. Vamos chegar aqui. E aí, galera? Tô bonita? Tá bonita aqui? O que é que tu acha? Eu achei que ficou bonito, hein? Eu não sei de nada, cara. Eu acho que ficou elegante. É boa a gente pegar aqui um machadinho, né? Deixa eu pegar aqui, cara. Calma aí. Dá pra ir pra lá vir aqui totalmente. Tipo, é um modo que dá pra tu fazer muita coisa, entende? Aí tem esses paranauê também do Halloween aí. É uma edição especial de Halloween, digamos assim. Chegou a polícia, cara. Volta aqui, mano. É Halloween, mano. Deixa a pessoa comemorar o Halloween, né? Quanto a deselegância... Ô, 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 cara. Tem que acertar, mano. Tipo, pode ser maquiagem. Pode ser o que for. Se eu vejo uma pessoa desse jeito na rua... Eita, cara. Até o policial correu. É realmente, cara. Eita, carreira. Dá um teste igual de palhaço. Corre, Genivaldo. Não fica pra ver, não. Ô, mano. Para aí. Eita, bexiga. Que pesado. Ai, meu Deus do céu. Morre aí, mano. Eu não queria brincar com a polícia, não, cara. Mas fazer o que, né? Se eles chegaram aqui, eu pulso. Dá pra gente fazer alguma coisa aqui também, ó. Vamos alterar pra outros players, né? Que eu falei pra vocês que tem vários. Deixa eu achar aqui, cara. Qual é? Ó, esse aqui também, que é tipo aquele... Que fica lá na mina, né? Dá pra tu pegar, ó, facilmente. Tipo, é um mod que dá aí... Coisas do próprio GTA, até. Pra tu pegar facilmente aí, pra combinar com o Halloween, cara. Pra tu ficar... Sabe como é que é, né? Combinando. Né? Pra tu não ficar fora de moda. Ó, que aparência bonita. Ah, novinho, cara. Se fosse você, não corria, não. Deixa eu ver aqui. Outra opção. Olha isso aqui, galera. Opa, aqui. Eita, bexiga. Vai pra festa de Halloween, minha senhora. Com essa pedra aí na cara. Não consegue às vezes, né? A polícia é muito chata, na moral. Deixa eu tirar a polícia aqui. Porque, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cadê? Onde é que eu tiro a polícia aqui, cara? Aí, aqui, ó. Tu pode, tipo, colocar objetos no mapa, né? Objetos, assim, do mapa do GTA, né? Como tem, geralmente. Todo esse tipo de mod tem essa opção pra tu fazer isso. Aí, aqui, dá pra tu colocar umas abóboras. Olha que bizarro. Cadê essa abóboras, mano? Olha essa abóboras. Olha ali a abóboras ali, cara. Deixa eu parar aqui, ó. Ela vai aparecer perto de mim, ó. Cadê ela? Olha aqui, ó. Aí, tu vai colocando... Né? Não sei. Coisa de Halloween, cara. Sei lá. Usa criatividade. Olha essa ideia. É uma animação, tá ligado? Suicídio. Aí, tu vai ficando aí. Né? Não era essa animação que você queria? Eu não sei porque eu tô mostrando isso, mas sei lá. Tipo, ele tá... Ó, mano. Tu tá matando com... É uma simulação, cara. Ele é um ator. É uma simulação. Né? Aí, ele tá simulando. Eita. Eita. Tá tudo Shakira mesmo. Ó, pá, aqui. Eita, bexiga. Eu, hein. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Olha essa ideia, mano. Por que eu tô vendo essas coisas, hein? Ó, pá, aqui. Eita, eita. E morreu. Parece um peixe fora d'água, né? Só que... Um peixe fora d'água. É, é, mano. Era pra ter um peixe fora d'água. Só que não tem, infelizmente. Tá chamando o que, hein, Genivaldo? Ah, tá. Chama aí que acabou o vídeo, ó. Fala alguma coisa aí. Pras pessoas. Fala aí, mano. Ah, tá. Tá bonito, cara. É ele? Tá, tá Shakira. Tá doido. É ruim. Enfim, eu vou deixar o link do mod aí na descrição. É um mod cheio de coisas, como eu mostrei aqui pra vocês, né? É um modzinho só especial aí de Halloween. Se gostaram do vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquela avaliação, aquele like. Se inscrever aí no canal. Deixar... O que que é isso, mano? Olha pra quê. Olha as ideias desse cara. Eu, hein? Eu, hein? Olha o outro. Eita, tem umas cachaça. Sabe como é que é, né, cara? O dia dos mortos do vivo é Halloween. Então é dia de tomar cachaça. Eita. É isso. Chega a avaliação aí. O link do mod tá na descrição. Pra quem quiser jogar também, sei lá. E tá aí, então, cara. Alguma coisa no Halloween. Eu previsei, né? Não sei. Usa a criatividade. Vamos fazer alguma coisa. Tchau. Até o próximo vídeo. Filmei. E aí, ó. E aí, ó.